e o zx 10 2016 e 77 mil km lá no viana isso aqui tá bonito hein rapaziada ó brancona 7.000 km olha é de se ver em vocês acham começando mais um vídeo aqui do canal e aí galera como é que vocês estão assistindo bem bom todo mundo aqui já sabe que eu tô querendo trocar de moto inclusive eu coloquei a Daytona venda mas antes né de eu passar ela para vender tal eu ainda vou fazer uma revisão geral nela vou fazer uma manutenção preventiva nela top que eu quero entregar ela para o próximo comprador próximo dono a uma moto filé certo dito isso galera vocês viram aí no começo do vídeo o viana publicou lá umas x10 2016 2017 branca bonita moto aparentemente pelas fotos aqui a moto tá top então vou aproveitar nesse vídeo aqui eu falei que eu ia começar a fazer um vídeo é mostrando né eu indo atrás das motos olhando as motos tal então a gente vai fazer isso daí junto é é essa é uma ideia de vídeo bastante gente me pede para eu gravar vídeo mostrando moto indo ver a moto para comprar tal então nesse vídeo aqui a gente vai junto vou aproveitar que eu tô indo lá para o viana então eu vou aproveitar e vou ver essa moto aí é uma x10 todo mundo sabe que eu tô procurando as motos né e eu tava entre x10 e sred mas para ver para ser bem sincero eu tô meio que tipo na que cabe no bolso certo dependendo da moto né vai que a gente consegue desenrolar fechou então é isso galera tamo junto vamos que vamos começando mais um vídeo e bora partiu vamos lá ver essas x10 junto mas vai como a guerreira né rapaz a gente vai com a crosser zinha para lá no negócio sempre falo para vocês eu não sou muito fã de ficar andando com a moto no dia a dia assim então vou aproveitar que a crosser Zinha tá aqui e já vou com ela com a Zinha também daqui uns dias eu acho que vai embora em tá na hora de chegar de trocar ela faz um tempo que eu tô com ela desde 2015 faz que eu tô com a crosser então tá chegando na hora na época de trocar já e a Daytona rapaziada que a gente vai fazer nela a gente vai trocar o óleo trocar os pneus que é o pneu como tá já era pneu já era mano para mim tá de boa ainda que eu uso mais as bordas né mas as lateral mas quem não anda igual nós às vezes o meio é a prioridade né aí que que eu vou fazer nela fazer isso daí trocar o óleo trocar os pneus e trocar o fluido de freio também que já tá na hora as pastilhas eu troquei então as pastilhas tá zero e tem uns detalhezinho de pedra na carenagem que às vezes a moto tá andando assim a moto da frente tá andando e as pedra bate na 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 carenagem aí eu vou fazer esses detalhezinho também próxima moto que eu comprar já vou meter um ppf me arrependi não ter colocado ppf na Daytona mas tá bom é isso marcha partiu cheguei hein rapaziada aqui no gordinho bora partiu vamos ver aquelas x10 a celebrava mesmo cheguei rapaziada ó as braba e essa Africa Twin aqui é zero hein rapaziada zero km Africa Twin 2000 e é o 2000 que esse aqui Guilherme 2022 2022 zero km mano tem um detalhe é zero é zero mesmo pode ligar aqui ó aí mano olha isso aqui rapaziada ó é zero Africa Twin essa é praba que as motos que o Viana tem para vender fazer mas é isso vamos enrolar não bora vamos ver a motoca baseada vamos lá Kawasaki ZX10 2016 2017 e essa aqui tá pela hein essa aqui tá top rapaziada vim ver ela tô aqui no Viana a moto tá toda originalzinha ó 7000 km mano 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 sério a moto tá top 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 e aí já aproveitei para que eu ia vir para cá mesmo já dá uma olhada nela demorou trintão é agora trintão em duas em duas vezes duas de 30 mas ajuda aí o louco 60 conto cara aí é tá zero rapaziada o pessoal pediu para eu gravar um vídeo eu mostrando as moto que eu tô querendo comprar quem vê assim pensa que eu vou comprar umas 15 moto né e aí é o seguinte galera tava entre esses 10 por incrível que pareça Viana tem três aqui tem essa tem aquela ali que 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 é 13 e a 2020 a 20 vai o que 90 conto aí 84 aí 84 tá o que 8000 km 10 8000 km é não muda nada rapaziada dessa aqui para 20 muda muda muita coisa a 20 tem seis cavalos a mais já sistema novo ali de cabeçote a essa daqui essa daqui rapaziada ela é o seguinte ela tem eu acho que 202 cavalos é isso eu acho que é 202 202 cavalos e aí o quick shifter dela original é só o up remap mas né faz um tramitinho pá no remap o viana que ele faz inclusive aí o remap você faz o se habilita o up e down né como o up já tem essa e é só fazer o remap que já habilita daí sem contar que a moto ganha né potência e tal mas eu acho assim para fazer o remap uma moto dessa aqui o certo é mesmo já trocar esse escape colocar o escape são full apesar que o escape dela galera já é titânio já e aí então já é titânio já comprar só uma uma ponteirinha um linkzinho titânio já era aqui né vem potência venda nessa aqui e essa aqui tá bonita hein e original dela já vem aqui ó bomba brembo e pinça brembo é mano depois que eu comecei a usar esses negócio de bremba eu comecei a gostar viu rapaziada moto tá pego mano tá linda 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 não tem sinal de queda não tem nada tá vendo aqui ó a estampa do motor tudo certinho ó relaçãozinha bem cuidada ó corrente tá zerinha 7000 km né mano não tem nem o que falar ó ponta dos semigridão tudo certinho ó a ponta da bolinha aqui essas coisas aqui rapaziada é interessante olhar viu na compra da moto aí olha aqui ó na pontinha aqui da da pedaleira se tiver ralada aqui isso aí é interessante olhar tá ligado as pontinha da carenagem aqui ó ó quando você for ver para comprar uma moto aí já vai se atentando a esses detalhes ponta da bengala aqui ó tá vendo você olha aqui geralmente quando ela cai assim ela rala aqui né ponta da bengala aqui rala essa pontinha aqui rala essa pontinha aqui rala aqui no caso essa daqui tá zero mano tá top 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 ó tá até com os pininho aqui também eu geralmente quando eu compro moto assim mano primeira coisa que eu faço é tirar esses pininho aqui rapaziada ó tira essa bolinha aqui e já era tchau e aí que que vocês acharam tá top ou não aqui ó ó e será que precisa a portar embreagem a e aí a zero rapaziada moto tá bonito na mano e sem contar que ela tem né controle de tração controle de largada tem tudo essas parada mano A moto é top Ó, amortecedor de direção aqui, ó Apesar que esse amortecedor de direção aqui Ele é amortecedor de direção eletrônico, galera E qual que é a diferença Entre o amortecedor eletrônico E o E o outro, né, o manual Geralmente o manualzinho tem no Nas X10 2012, 2011 A partir do 2013 Que no caso essa daqui, ó É 2013 E ela já tem já O eletrônico A diferença é que no manual você ajusta pelos cliques Você mesmo ajusta o peso que você quer E essa aqui você ajusta Ele ajusta automaticamente Conforme a velocidade da moto Então no caso A partir dessas aqui, na hora que a moto Ela começa a pegar uma certa velocidade Aí o guidão aqui Ele já começa a ficar mais pesado Pra dar mais estabilidade pra moto Então pessoal que tem dúvida Pronto Já respondi essa daí E aí, o que vocês acharam da motoca? Tá top? Não tá? Devo levar? Não levo? Tô pensando, hein, mano Tô pensando O preço dela tá bom Tá pedindo 69, galera 2016, 17 7 mil km 69 mil reais Escapamento no original Já tem já o coletor Já é titânio Que é original mesmo Das Das ZX10 Ó, tá vendo? Não tem marca de queda Não tem nada, mano Não tem um raladinho Nada, nada, nada Ó, aqui Nada Isso é louco A moto tá bonita, galera Tá muito bonita mesmo É de se pensar, né, mano? Rapaz, dá pra pensar Depois dela Vamos ver se a gente Acha uma Zed Pra ver E se acha uma aí Quem sabe, né, mano? Vou mostrar pra vocês, galera A 2020 Essa daqui É a ZX10 2020 De design, assim, ó Não muda nada A diferença é que essa aqui é preta E aquela lá é branca Né? Não muda nada No caso Igual o Viana falou Mudam umas coisas do cabeçote Do motor Essa daqui tem um pouquinho Mais de potência e tal Mas Não muda nada Tipo, de design, assim Parece ser a mesma moto Aí tá fazendo um reparo aqui Tá fazendo manutenção preventiva E essa aqui é top também Toda pretona, né? Ó, tem essa daqui Verde também Mas essa verde aqui É de cliente Essa daqui não tá à venda, não Só que o cara Trouxe aí pra fazer uma Revisãozinha Mas é bonita também, né, mano? Esse gráfico aqui é top Eu acho legal E aí, rapaziada O que vocês acham, mano? ZX10 ZSred CBR Manos Vou falar, velho Tô Começando a procurar Uma moto nova pra comprar E aí começa A vir na cabeça Um monte de coisa, tá ligado? É foda, mano Que aparecem essas oportunidades Assim E aí Eu sou meio ansioso, tá ligado? Então Às vezes aparece assim Aí eu já vou lá e já Vai Vai essa aqui mesmo E se lasque Tá ligado? Não, vou pegar essa daí mesmo E tchau E aí às vezes Eu Sei lá, mano A gente age assim Por impulso, tá ligado? Mas eu não sei O que vocês acham Devo procurar mais Devo olhar mais Devo passar mais um Tipo um pente fino Mostrar mais moto pra vocês É lógico, né? Primeira moto que eu tô mostrando Mas o que vocês acham, mano? Vocês querem ver mais moto? Senão eu vou atrás de mais moto, mano Mas minha preferência assim Tá sendo, né? Tipo ZX10 E SRED Mas Vamos ver Tô pensando em ver uma SRED Já essa semana também E aí eu aproveito E já gravo vídeo pra vocês também, mano Ia ser legal Eu gravar um conteúdo De SRED aqui, né, mano? Voltar de novo às origens Só que dessa vez Com o SREDOM 2019, né, mano? Por outro lado Também ia ser legal, né, mano? Tipo Primeira vez numa Kawasaki, mano Tipo Eu já tive Yamaha Já tive Suzuki Já tive Triumph Aí a primeira vez assim Com Kawasaki E aí, mano? Ah, é de se pensar, né, rapaziada? Cê é louco Bom Mostrei pra vocês a moto aí O que vocês acharam dela? Deixa nos comentários aí Ó Quem sabe um dia, hein? Quem sabe um dia Esse dia não tá muito distante, não Vou falar pra vocês Só que é o seguinte Daqui A única coisa que eu consigo é a manupro Do resto, filho Se bobear nem a manupro Eu consigo Fala aí Mano Um mês trabalhando Você compra ela Um mês? Tá, porra Manupro A cara da bulecha, mano Rapaziada Essa Ducati aqui Viana fez um Um reais dela Lá no Instagram dele Lá e deu o que falar, mano Cês não tão ligado Esse escapamento aqui Custa Sessenta e cinco mil reais A média dele, né? Sessenta e cinco mil reais Esse escapamento aqui Ele é todo em Full titânio Né? Aqui não vai dar pra mostrar Porque o acabamento da Ducati Aqui é top Cobre bastante aqui da moto Mas Só pra vocês terem uma noção Olha aí como que é Ele é um Akrapovic Eu não sei qual modelo De Akrapovic é esse Mas, ó Dá pra ver todas as curvas Aqui, ó Em titânio E ele sai duas pontas Uma ponta aqui E a outra Desse lado aqui, ó Desse lado aqui também Então é duas pontas Uma aqui E uma do outro lado Essa é louco Que moto linda E que O sonho de vocês aí Pode tornar realidade também Viu, galera? Às vezes eu falo Nos vídeos aqui assim Mas eu torço bastante Por vocês também, viu? Que um dia, se Deus quiser Aí você esteja Andando de motão Independente da moto Mas Se você estiver feliz Vai ser top Certo? Ó, mostrei pra vocês Aquela Ducati lá Escapamento Full Akrapovic e tal Aquela Ducati ali Que tá monstra, galera Tá Vocês não estão ligados Aquela Ducati ali é É Fora da curva, mano E agora Tem essa daqui também, ó É uma S1000RR 2023 2023 Top Essa daqui, mano Saiu da revisão De 1000km Já veio direto Aqui pro Viana O Viana colocou Um coletor Full Titânio nela Mas é GESCAP E a ponteira Usou a ponteira Original mesmo Que é a ponteira Akrapovic E essa moto aqui Também É bonita Agora das S1000 Dessas aqui 2023 Qual que vocês acham Mais bonito A vermelha Ou a branca É que não tem Nenhuma vermelha Aqui pra mostrar Pra vocês Você, qual que você Acha mais bonito A branca Ah, eu acho que a vermelha Chama muito mais atenção É que a branca É Não É que a branca É tipo assim, né, mano É que vermelha Já vai ter de monte, né Aí quem tem branca Vai ser um ou outro Só num rolê Que eu fui uma vez De vermelha Tinha cinco É, não tem graça É, não tem graça É É foda Mas é isso Ó, e tem essa aqui S1000 aqui também Só que essa daqui é 2019 20 Sei lá Versão anterior Dessa outra aqui Ó Moto difícil De ver no YouTube KTM RC8 Essa daqui é uma moto Preparada pra pista Mas Não sei muito sobre ela Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Falando dela Mostrando ela pra vocês Deixa no comentário aí Por enquanto Só vou mostrar ela daqui assim Que Depois a gente faz um vídeo Mostrando ela certinho É, rapaziada É o seguinte Eu Tô voltando pra casa Dei uma parada aqui no posto Aqui pra poder Esperar passar chuva um pouco Porque eu nem trouxe capa de chuva E O que eu pensei Sobre A moto, né Realmente a moto é muito boa Mas esses 10, 16, 17 Tá com pouquíssimo KM, né Tá com 7000 KM Moto boa Vocês viram aí no vídeo Tá zero A moto tá top E eu vindo E eu vindo de lá do Viana Race Pra casa agora Pensando aqui, né Andando de moto Pensando no capacete Sozinho Ele tá pedindo 69 mil Naquelas eixo 10 lá 70 mil Vai pra arredondar 70 mil E já que eu vou financiar Não vou Não vou Não vou comprar vista Vou financiar Então eu acho que vale Vale a pena eu procurar Uma Sred Vai ser um pouquinho mais caro Vai ser aí na base De uns 77 75 mil Dependendo da moto E Pegar uma Sred 2019 Por aí, né 2018 2019 Por aí Mas é isso É A moto tá nova A moto tá bem novinha Tá bem top Tá bonita Mas Não é uma possibilidade De eu descartar, tá Então é tipo assim Fui ver Gostei da moto Se por acaso Não der certo Com a Sred Eu meto marcha Nas X10 Se não der certo Nas X10 Nós vem outra moto também Eu não preciso Ficar preso Nessas duas motos É As X10 E E E Sred Pode ser também Uma S1000 É que eu não gosto Muito de CBR Mas dependendo Se aparecer também Márcia Mas A gente vai pesquisar Certinho E eu vou vendo Umas motos Legal aí Pra mostrar pra vocês Também Fechou Se você gostou Desse tipo de vídeo Se você gosta Se você quer Que eu faça o vídeo Mostrando As motos Pra vocês Deixa no comentário Que aí Qualquer moto Que eu vou Que eu for fazer Que eu for Que eu for ver Pra comprar Eu gravo pra vocês Beleza É isso Tamo junto Vamos que vamos A gente volta No próximo vídeo Márcia Tchau